Fala torcedor do Leão, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias. Esporte Recife eu entendo. Vamos para mais uma notícia do Leão. Mas antes não esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações. Esporte quebra seu jejum diante do Londrina pela Série B do Brasileirão. Perdendo de 1 a 0 e com muita dificuldade no primeiro tempo. A partida parecia que iria terminar daquele mesmo jeito, mas tem um encantamento no time do Leão, um artilheiro nato, uma besta enjaulada, um grande goleador, Wagner Love, com as mexidas do técnico Enderson Moreira, entrando Edinho, Igor Carius, Gabriel Santos e Ronaldo Henrique, o time foi para cima e o artilheiro da ilha não perdoou. Mostrando que a experiência faz diferença, Wagner Love, 38 anos, tem ampliado seu papel de protagonista do esporte com gols. Em seu jogo de número 50 com a camisa rubro-negra, marcou 2 e quebrou o jejum do esporte, que não tinha vencido fora de casa nessa Série B. Veja o que o treinador Enderson Moreira falou a respeito da partida. Não jogamos bem o primeiro tempo, tomamos o gol. Mas no segundo tempo voltamos focado e formos decisivos. Pontuar fora de casa é ótimo. Estamos próximos do G4 com dois jogos a menos. E podemos somar 2, 3, 4 ou até 6 pontos. Não é fácil, mas vamos pontuar o máximo. Em cada jogo, vamos enfrentar o Havaí dentro de casa e temos muito respeito, equipe que vai brigar pelo acesso. E contamos com o nosso torcedor para fazermos um grande jogo. Vamos precisar muito de todas elas, das crianças e dos portadores de alguma deficiência. Contamos muito com cada um deles e vamos brigar para pontuar dentro de casa, disse Enderson Moreira. Cada vez mais perto do G4, na sua opinião o esporte briga pelo título ou apenas pelo acesso? Deixe sua opinião nos comentários.